Olá pessoal, eu sou o professor Newton e hoje estou aqui para falar para você sobre uma novidade, o curso técnico em instrumento musical. Esse curso oferece uma formação completa para capacitá-lo para o mundo profissional e para atuar na área de performance musical em contextos estabelecidos e emergentes da arte da música. O objetivo é formar profissionais criativos, inovadores, capazes de atuar de maneira contextualizada no mundo do trabalho e na prática social da música. Durante o curso você irá desenvolver habilidades técnicas na execução do instrumento e valorizar a consciência da prática musical. Isso significa que você será formado para atuar com consciência e reflexão, tornando-se um profissional altamente qualificado e diferenciado no mercado de trabalho. Com duração de um ano e meio, o curso é ideal para quem busca uma formação sólida e uma carreira promissora na área musical. Então não perca tempo, comece já, invista no seu futuro, inscreva-se no curso técnico do Unis Digital.